Senhoras e senhores de saudar a mesa, governadores, presidentes, pessoas que estão aqui. Estou muito feliz de estar aqui, feliz de deixar o Rodaracte Club à disposição do Lions, para tudo que precisar, qualquer evento, qualquer ação que vocês perem fazer. Estamos aí com a força jovem da cidade de Capual, para que podemos atender a todas as demandas da sociedade. A sociedade carente precisa de ações. Visto isso, nós estamos aqui, escolhendo o nosso nome, vacinações, a disposição de vocês. Muito obrigado. Estou feliz por estar aqui, pela primeira vez representando o Interacte. Queria dizer que nós estamos à disposição e agradecer mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada. E eu, nessas minhas andanças, pelos quatro estados, três no Amazonas eu não fui ainda. Nós já visitamos todo o estado do Acre, todo o estado de Roraima. E de Rondônia só está faltando o novo clube de Rolim de Moura e Porto Velho, para a gente fechar as visitas. E eu não tinha visto um detalhe importante que eu vi aqui no clube Cacoal, Capital do Café, com nossos companheiros, com irmãos do Rotary, participando junto. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É muito importante. Nós ficamos lá de um lado, o Rotary de outro. E não unir porquê. Se os nossos objetivos são os mesmos, as nossas funções na sociedade são as mesmas. Ó Deus, o Impotente, princípio e fim de todas as coisas, e funde em nós, brasileiros, o amor ao estudo, ao trabalho, para que passamos da nossa pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, pelo destino do Brasil. Assim seja. Assim seja. Cidade do Estado Cidade do Brasil. Cidade do Brasil. Cidade do Brasil. E mesmo estando em que teu corpo toca o meu Já não desiste, deu certo e deu errado Só um amor que por engano aconteceu E esse foi assim que eu perdoo os teus deslizes E esse é o sujeito de viver Em outros braços resolve tuas crises Em outras bocas não consigo te esquecer Por quantas vezes me darrava de querer Vem concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta a coragem pra dizer que nunca mais Nós somos culpices, nós dois somos culpais No mesmo estado em que teu corpo toca o meu Já não desiste, nem sabe, deu errado Só um amor que por engano aconteceu E esse foi assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim que o nosso jeito de viver Em outros braços resolve tuas crises Em outras bocas não consigo te esquecer E é assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim que eu perdoo os teus deslizados E é assim que eu perdi o teu corpo